A Colchões do Sono Goianese está em novo endereço, reinauguração dia 14 de setembro com ofertas de tirar o sono, confira! Conjunto Box Molas em Sacadas Super King, só R$ 1.999, Colchão D20 Solteiro, só R$ 1.99, Colchão D33 Casal, só R$ 699, do Sono Colchões. Avenida Goiás, 196 no bairro Carrilho. Esperamos por você!